Garçom, as minhas talvez a levar Você já cansou de estudar Sem ter a janela de amor Garçom, provado todo mundo em no ar Eu canso nem mais um que vai dar Por isso me presta atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se engançar Paga uma carta pra me avisar Deixo um pedaço no meu coração E pra matar a tristeza, somente a limpar Quero tomar todas, morre de agar Se pegar um som E deixe de achar Ei!